Música Olá, você confere agora o Boletim Legislativo. Veja as principais notícias desta terça-feira. Para reduzir gastos e recuperar os cofres públicos, convênios realizados entre a Prefeitura e algumas entidades sociais de São José vão sofrer reajustes. A medida que prevê redução de até 15% no repasse a essas instituições foi comentada pelos vereadores em plenário. A notícia da queda de repasse a 37 entidades de São José dos Campos foi assunto comentado em plenário. A redução de até 15% foi anunciada por um decreto apresentado pela Prefeitura em janeiro deste ano como forma de cortar gastos e recuperar as finanças públicas que fecharam 2016 no vermelho. Ainda assim, a vereadora Renata Paiva defendeu que as entidades não recebem reajustes reais há cerca de 10 anos e que já havia sido prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias uma correção de 10% nos valores dos convênios firmados com a Prefeitura. Os vereadores que eu sei que também atuam nessa área defendendo aí as nossas entidades que possam conclamar aí ao nosso prefeito Felício Ramute para que ele possa rever essa situação. Rever, porque dia 17 já começa a colher os documentos das entidades para assinatura do novo contrato que a Secretaria, que a SDS está exigindo de cada entidade. E nós teremos um tempo muito curto para poder estabelecer esse diálogo com o prefeito e as entidades que estão aí sofrendo essa penalização. A vereadora Dulce Rita defendeu o importante trabalho realizado pelas 37 entidades atingidas pelo decreto, mas argumentou que a gestão passada deixou dívidas que comprometeram o orçamento público. Com relação às entidades, concordo que estão indignados que vai ter que fazer uma redução de repasse de 15%. Até acho louvável que se manifeste aqui, mas eu também queria refrescar um pouquinho a ideia, a memória das pessoas com relação ao débito que ficou aí da outra administração. Porque enquanto estava correndo solto a outra administração, que o rombo estava aumentando dia a dia, os vereadores, ninguém se manifestou. Eu queria passar rapidamente os números aí, que não são todos os débitos da prefeitura, só alguns números, porque está todo mundo preocupado com os professores que estão sendo cortados, com o hospital da mulher, com o repasse das entidades, mas vamos rememorar um pouquinho os números. O governo anterior deixou de débito na UPA do Putim, 1 milhão e 150 mil, para a empresa de radioterapia, 529 mil, débito com a EDP, Luz, 6 milhões e 800 mil, para o Provisão, 3 milhões e 500 mil, para a Sabesp, 1 milhão e 300 mil, para o Hospital da Rocha Mármore, 1 milhão e 650 mil, para a Máquinas e Equipamentos, que presta serviço na antiga SSMP, 2 milhões e 500 mil, para o Hospital Municipal, 6 milhões, para o Pio 12, 1 milhão e 220 mil, para o Instituto de Previdência, 121 milhões, para o CVV, Centro de Valorização da Vida, 533 milhões, para o Valecrim, 1 milhão e 400 mil, para o SAMU, 700 mil. Então, acho que tem que ter um pouquinho de reflexão na hora de estar cobrando aí, batendo a porta, para reivindicar. E eu acho que devia ter reivindicado um pouquinho também antes, para ter um pouco de consciência no uso do dinheiro público. Para gestores de algumas entidades, a redução no valor do repasse aos convênios pode refletir em menor número de atendimentos. Entretanto, a Prefeitura informou que mesmo com a verba reduzida, os atendimentos estão garantidos. Um novo plano de trabalho compatível com o repasse foi solicitado às entidades pela Prefeitura, que defendeu que é possível economizar sem perder a qualidade. De modo a intermediar um diálogo entre o Executivo e as entidades sociais, a vereadora Renata Paiva anunciou que vai protocolar uma moção, na qual pede uma reunião com o prefeito Felício Ramuti. Eu quero estar aqui propondo uma moção, com a assinatura de todos os vereadores dessa casa, que eu vou ler aqui em seguida para vocês, rapidamente, e a gente vai estar protocolando para que ela possa ser aprovada. Pedindo ao prefeito Felício exatamente isso, que ele reveja essa situação, tanto do corte dos 10% quanto dos valores de janeiro a abril, que ele está cobrando das entidades a devolução, que vai ser feito isso em forma de compensação no aditivo de oito meses, e também que ele possa atender uma comissão de entidades, pode ser até com um grupo de vereadores. Veja, eu pedi agora para o líder do governo, o vereador José Dimas, que ele visse isso com muito carinho na agenda do prefeito Felício, para que ele possa atender as entidades. E se você está em busca de emprego em São José, confira as vagas disponíveis no PAT, na nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para Açougueiro, agente de portaria, atendente balconista, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de pedreiro, babá, carpinteiro, chefe de cozinha, cozinheiro geral, eletricista de refrigeração, empregado doméstico, mecânico de manutenção e pedreiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Fosso Pena, número 175, no centro. Para quem não sabe, a Câmara Municipal está aberta a visitas escolares, onde os alunos podem conhecer de perto o trabalho do Legislativo. Na reportagem a seguir, você vai saber um pouco mais sobre como são essas visitas e também como agendá-las. A partir de abril, a Câmara de São José dos Campos volta a abrir as portas para escolas que têm interesse em conhecer o funcionamento do Legislativo. Em 2016, foram mais de 20 instituições que participaram da atividade. A visita tem duração de cerca de uma hora, a começar pelo Memorial Legislativo, localizado no hall de entrada do prédio. Em seguida, os estudantes seguem pelos corredores, onde estão os gabinetes dos vereadores. É ali que eles podem conhecê-los e tirarem algumas dúvidas sobre a rotina de um parlamentar. Os estudantes assistem ainda a um vídeo institucional sobre a Câmara e finalizam a visita no plenário, que é o palco das sessões, onde os vereadores debatem, propõem e votam os projetos de lei. As escolas que tiverem interesse em agendar uma visita podem entrar em contato pelo número 3925 6515. E veja agora como fica o tempo na tarde desta terça e também amanhã, quarta-feira. A terça-feira será de céu nublado durante toda a tarde. As chances de chuva são pequenas, não passam de 15%. A máxima chega aos 25 graus, mínima 18. Na quarta, o sol deve aparecer entre poucas nuvens. Não deve chover. A máxima alcança os 24 graus, mínima 15. E esse foi o nosso Boletim de Notícias de hoje. Até a próxima!